Olá, eu sou o Daniel Rô da Samusforce, estamos aqui no case 2017. A gente acabou de fazer a nossa palestra falando sobre as 5 dicas que a gente gostaria de ter tido antes do startup da Samusforce. Se a gente pudesse voltar ali ao 1999 e dar algumas dicas para o Burk Berners, o que a gente teria falado? Nossa primeira dica foi em cultura, mas a mais importante da sua startup, da sua empresa, é a cultura corporativa que você vai criar. É essa cultura que vai orientar as decisões que você toma, o arca-bolso do que você vai fazer para crescimento da sua empresa e, mais importante, é essa cultura que vai te diferenciar do longo prazo do meu teu produto, é a cultura que vai dizer porquê que você é um produto. Nossa segunda dica foi que você precisa alinhar a sua empresa de alguma forma e a gente compartilhou lá o modelo V2MOM, V, V-M-O-M, da Samusforce, para você fazer um alinhamento na sua empresa. Nossa terceira dica não podia deixar de ser prospecção. Prospecção é uma ciência, não misture ela com vendas. O vendedor quer fechar negócio, você precisa de gente pensando só em prospecção. E essa turma de prospecção tem que estar dividida em dois times. O time de BDR, que vai para o mercado fazer o outbound, e o time de STR, que recebe leads de marketing e vai flipando esses leads. Nossa quarta dica foi Customer Success. A Samusforce quase quebrou a gente por causa do churn. Com Customer Success você vai olhar para os clientes e vai garantir que você está fazendo a coisa certa para eles. Especialmente se eu sou uma startup que tem um modelo de assinamento, não um modelo de assinamento. Nossa quinta dica é que você precisa criar algo além de clientes. Você precisa criar seguidores, você precisa criar trailblazers, você precisa criar fãs da sua marca, que vão compartilhar a sua cultura, vão compartilhar os seus valores. A gente sai de cultura, dá a volta toda e volta para ela com a nossa tentativa. Obrigada. 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 O que é isso?